A Saga Hyundai entende que o melhor negócio vai muito além do preço. Vem equipado com vários itens de série, traz junto a solidez e a credibilidade de um grupo forte. É feito por especialistas antes e depois da compra. E para completar a satisfação do cliente, tem ainda o melhor preço. Mais um item que nunca falta na Saga Hyundai. É por tudo isso que quem quer um Hyundai no jeito e um negócio perfeito já sabe. Hyundai é Saga, Saga é Hyundai. A Saga Hyundai.